Ihihiii Pua, que vida viu Paulinho, joga uma pelada ai meu compadre Um contra um? Com certeza Você contra o Neymar? Vambora Então vamos que vamos então, coloca ai Ai, um contra um, quem ganhar pega eu, valeu? Tamo junto, vambora Vai lá meu compadre, só se for agora Olha moleque, essa elástica Tô com a cobra no pé Ih cara, que isso Que isso, ai meu compadre É bonito Ai, caramba Chegou? Vamos ali, mas que porra Aqui, perder paga 10, não vai esquecer não Vamos tirar por aí, vamos tirar por aí Por aí Espera Vamos tirar por aí Bota a bola aqui no meio Espera Ai, caramba Boa zero masculino E a parada é o seguinte Você ganhou dele? Perdi Você ganhou dele? Ganhei Quem deve pagar 10? Eu acho que é ele Abdominal né Abdominal não choveu, teu abdômen tá direitinho Tá legal É só o bracinho pra ficar mais forte Dezinho, valeu? Sem roubar Um Dois Três Quatro Aí não vale Ótimo A parada foi qualidade Qualidade Tamo junto Dezinho Te dei Tô Dezinho Transcrição e Legendas Pedro Negri